O que nós assistimos aqui hoje é algo que gera, além da tristeza, uma grande perplexidade. É impactante as cenas que nós vimos. Então, aqueles que assistem pela televisão e recebem o noticiário podem ter a crença de que a situação é muito pior do que parece. E a nossa presença aqui hoje é muito importante justamente para que voltemos à Brasília, presidente Lula, com a vivência do que nós assistimos e uma obrigação que recai sobre os nossos ombros de trabalho para poder socorrer o Rio Grande do Sul. Isso significa dizer que todas as autoridades que estão aqui constituídas, cada qual o seu modo, dentro da sua atribuição, cuidarão de repercutir nas suas ações aquilo que anseia o povo gaúcho. E, de nossa parte, no âmbito do Congresso Nacional Brasileiro, Senado da República, Câmara dos Deputados, presidida pelo presidente Arthur Lira, há, de fato, uma exigência de medidas rápidas e urgentes, dentro de um espírito de união, de reconstrução. As vidas perdidas, infelizmente, não serão recuperadas. Isso talvez seja a única coisa irrecuperável. As vidas que se foram, mas a dignidade do povo gaúcho, a reconstrução dessa terra, é plenamente possível que o Estado brasileiro possa dar um exemplo de eficiência, de eficácia, para poder resolver esse problema do Rio Grande do Sul. E soluções que se apresentam diante de uma situação excepcional e atípica, também são soluções excepcionais e atípicas. Nós estamos numa guerra, e numa guerra, de fato, presidente Lula, que eu sei que é o seu sentimento. Não há limitações, não há restrições legais de tempos comuns, há a necessidade de retirar da prateleira e da mesa a burocracia, as travas, as limitações, para que nada falte ao Rio Grande do Sul para a sua reconstrução. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL